Um beijo enorme. Cielo 3. Vamos lá para Cielo 3. Eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade de ter tomado tendência de alta aqui em novembro do ano passado. Depois teve uma outra janela aqui em maio deste ano e não conseguiu avançar. Pelo contrário, nota que teve uma etapa de alta, duas etapas de alta e aí entra novamente em tendência de baixa. Como é que eu percebo isso? Você tem aqui as janelas que em função do ciclo fechado, resposta positiva, duas etapas de correção. O mercado abre uma janela, só que passa o tempo e ele não consegue desenvolver aquele movimento em tendência. Pelo contrário, ele gasta aquele tempo lateralizado. Beleza. Tu tem uma janela de oportunidade que não se concretizou, gastou tempo, por isso que tempo é tão importante. Gastou tempo, entra numa tendência de baixa, vai para um patamar mais abaixo. O que eu estou esperando? Eu acredito que esse movimento, tudo aqui, esse elo agora é pontual. A gente precisa de uma resposta positiva de curto prazo e ela pode estar acontecendo em algum momento, entrando aqui no gráfico horário, para conseguir interpretar. Mas tudo vai ser aquela primeira resposta. Eu não acredito que esse elo vai entrar em tendência agora não. Eu acho que ainda vai ser enrolado ainda por um período de tempo. Mas olhando e trazendo aqui um número para vocês, o que eu enxergo de possibilidade foi aqui no nível de 38,2. Então, o primeiro objetivo era R$2,70, segundo R$2,86, terceiro objetivo lá em R$3,15. Então, para mim, o melhor cenário de todos seria conseguir voltar lá para R$3,15, nada mais, nada menos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.